Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games Jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço Link na descrição e no primeiro comentário fixado E aí galera, W7 Games aqui pra mais um vídeo no canal galera Dessa vez pra trazer pra vocês uma notícia aí muito boa sobre Ghost Recon Wildlands Galera, eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês Que foi a notícia do francês da Playstation Plus, o Bilbil Kun E vocês estão ligados que quando o Bilbil Kun fala galera É 100% de certeza, não sei o que acontece com esse cara Ele deve ter contato com alguém lá de dentro da Sony Eu vou trazer essas novidades aqui pra vocês, beleza galera Então se gostaram do vídeo, deixem aquele like Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos Compartilhem esse vídeo com todos os amigos que ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal Só até agradecer, vocês são incríveis, fantásticos, beleza galera O canal cresce imensamente graças a cada um de vocês Então fica aqui o meu mais sincero, muito obrigado E aí lembrando também galera que eu voltei a fazer a divulgação de canais Então se você tem um canalzinho pequeno Que vai aparecer aqui Tudo que vocês vão fazer é Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram E entre em contato comigo, beleza galera Então sem mais delongas cara Bora pro vídeo É isso aí galera Ghost Recon Wildlands pode estar chegando na nova Playstation Plus Através do serviço da parceria da Ubisoft mais com a Playstation Plus Essa imagem que vocês estão vendo aí galera É do Ghost Recon Breakpoint Mas o que vai chegar lá é o Ghost Recon Wildlands Galera, quem trouxe essa informação foi o insider Bill Bill Kuhn Que ele deve ter alguma coisa com alguém lá dentro da Sony Porque mano, esse cara tem informações e ele nunca erra galera Segundo ele, seria um jogo extra chegando ainda a esse meio Junto com a nova Playstation Plus Pra que vocês possam pegar e jogar Quem jogou Ghost Recon Wildlands sabe da qualidade desse jogo Incrivelmente as pessoas gostam muito mais do Ghost Recon Wildlands Do que do próprio Breakpoint galera Que é o que veio depois A galera tem um carinho muito especial pelo Wildlands E agora ele vai chegar na nova Playstation Plus E com aquela possibilidade de bug que a gente sabe que sempre vai ter Até porque o Ghost Recon Wildlands já conta com uma versão gratuita Que vive bugando Então ele sendo incluído no serviço da Playstation Talvez ele dê o bug permanente E as pessoas possam pegar esse jogo de maneira gratuita Para sempre, beleza galera? Então é essa notícia rápida aí pra vocês É isso aí galera Como vocês puderam ver aí no vídeo O Bilbil Kun tankou Que o Ghost Recon Wildlands Está chegando na nova Playstation Plus Através do serviço da Ubisoft Classics Então o resto é a nós saber agora Se é verdade Se vai chegar ou não Mas é o que eu falei Tratando ser do Bilbil Kun É praticamente 100% de certeza Porque esse cara nunca errou nada Beleza galera? Então é isso Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Vocês estão a fazer a vida que a gente está vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até